Oi pessoal, seja bem-vinda a mais uma receita. Hoje eu trouxe pra vocês esse sabão caseiro com 3 litros de óleo de pinho-sol de lavanda. Super fácil de fazer, ficou maravilhoso, bem duro e branquinho. Espero que vocês gostem, compartilhem minha receita e vou fazer o teste pra vocês da espuma, tá? Pessoal, vou fazer o teste da espuma, tá? Hoje, pessoal, vou mandar um beijo pra Maria Leida, tá? A de Itapipoca Ceará, que ela sempre pede pra mim mandar beijo pra ela, tá? Que ela gosta muito que manda beijo pra ela, tá? Olha só o tanto de espuma que faz, tá? Olha só, é um sabão que fica maravilhoso, que é bom pra lavar a louça e lavar a roupa, tá? Faça aí e comente o que você achou do meu sabão e vamos para os ingredientes. Pessoal, hoje vamos fazer mais um sabão, tá? Aqui na minha bacia tem 480 gramas de soda, 96 a 99, com 600 ml de água, temperatura ambiente. Vamos dissolver a nossa soda, tá? Minha soda já dissolveu, tá? Vamos reservar aqui do lado. Aqui no meu balde, pessoal, tem 3 litros de óleo usado, tá? Tem gordura de porco junto, tá? Tem gordura de porco junto. Vou usar, hoje eu vou fazer sabão de pinho sol, tá? Só que é de lavanda. Vou colocar detergente, pessoal, vou colocar aqui já meu pinho sol, tá? Eu vou colocar 300 ml, tá? 100 ml pra cada litro de óleo. O detergente eu vou colocar 100 ml só. E aqui vamos misturar agora, tá? Bem misturadinho. É uma receita bem rápida de sabão. Fica um sabão maravilhoso e bem cheiroso, tá? Se você nunca testou fazer esse sabão, testa aqui e fica ótimo. Vou mexer aqui. Vamos mexer bem mexidinho, tá? Agora, em seguida, pessoal, vou colocar minha soda com cuidado já dissolvida. Vocês veem, ó, que já começa a engrossar, tá? O meu óleo tava morninho porque tinha banho de porco, tá? Vou mexer aqui. A hora que tiver quase no ponto, eu volto mostrar. Pessoal, olha, meu sabão engrossou, ó. Tá? Agora eu vou despejar a minha forma. Ele começou a engrossar, pessoal. Ele começa a engrossar logo, viu? Tá? Ele dá ponto logo. O sabão é bem rápido, tá? Ó, agora eu vou pôr nessas forminhas aqui. Tá? Que eu tenho bastante. Então, eu vou pôr nessas forminhas. Errei ele bastante o sabão, tá? Vou dar mais uma forminha. Vou pegar mais uma forminha. Ele dá uma batidinha assim, ó. Agora é só esperar endurecer, tá? A hora que endurecer, eu venho mostrar o resultado do meu sabão pra vocês, tá? Vocês dão uma batidinha assim, tá? A hora que endurecer, eu volto mostrar pra vocês, tá? Pessoal, meu sabão secou, ó. Eu desenformei. A hora que ele começou a endurecer, eu já fui e cortei, tá? Deixei ele secar na forminha e depois desenformei. Ele vai ficar mais branquinho ainda do que tá, tá? Com o passar do tempo, cada vez que ele vai secando, ele vai ficando mais branco e mais duro do que tá, tá? Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem minha receita. Deixem seu joinha. Deus abençoe a todos. E fiquem todos com Deus.